Seja bem-vindo, eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você o Tênis Nike Air Supreme EMB. Utilizado principalmente para a prática de running, o Tênis Nike Air Supreme EMB também pode ser usado para treinos e nas academias. Ele possui as tecnologias Air Max na entressola, que amortece os impactos e auxilia nos impulsos das pisadas. Nike Mais, um sensor que envia dados da corrida para o iPod. Além disso, o cabedal é feito em couro no book, para a maior durabilidade do calçado. Contém micro perfurações para a ventilação dos pés. E o design moderno para você ter a melhor performance com estilo, conforto e segurança. Para mais informações destes e outros produtos, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! Tchau! Tchau!